Anunciados os primeiros 50 terminais privados que vão operar no Brasil depois da regulamentação da lei dos portos. A maior parte vai ficar na região norte. Presidenta Dilma defende direito de circulação nas estradas do país e respeito às condições da produção no Brasil. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. A área da saúde gerou mais de 20% das vagas de emprego entre 2009 e 2012, segundo IPEA. Uma pesquisa mostra que mais de 70% dos municípios têm secretarias exclusivas para assistência social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foram autorizadas hoje a instalação de 50 novos terminais portuários de uso privado no Brasil, os primeiros desde a regulamentação da lei dos portos. As estruturas vão movimentar cerca de 105 milhões de toneladas de cargas por ano. A maior parte dos 50 terminais vai ser construída nas regiões norte e sudeste. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino. Os empreendimentos terão 11 bilhões de investimentos da iniciativa privada. Essa é a primeira medida depois da regulamentação da lei dos portos, na semana passada. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os novos terminais vão aumentar a capacidade portuária do país e a competitividade no setor. Nós temos certeza que essa nova lei dos portos, executada com celeridade, com eficiência, ouvindo o setor e garantindo um fluxo constante de autorizações, ela não só vai ampliar a concorrência entre os prestadores de serviços portuários, como ela vai aumentar também oportunidades. Ela vai garantir que haja mais oportunidades, mais possibilidades de investimento por aqueles que têm necessidade de ter um terminal que muitas vezes até funciona como um prolongamento do seu empreendimento e também é uma garantia de competitividade da economia brasileira. Segundo o ministro Leônidas Cristino, a partir do anúncio desta quarta-feira, será maior a movimentação nos portos brasileiros e menor o custo para as empresas. Os novos terminais devem movimentar cerca de 105 milhões de toneladas de cargas por ano. Em 2012, os portos brasileiros registraram a movimentação de 904 milhões de toneladas. De acordo com as projeções demonstradas pelo Plano Nacional de Logística Portuária, PNLP, estima-se que essa movimentação alcançará, em 2030, mais de 2 bilhões de toneladas de mercadorias. Os investimentos em terminais privados fora do porto organizado, somados aos investimentos que fazem parte do Programa de Aceleração de Crescimento PAC e aos investimentos em arrendamento e concessões portuárias, são o suporte indispensável ao atendimento desse crescimento. Os novos terminais portuários só devem começar a ser construídos daqui a 120 dias e o empreendedor vai ter até 3 anos para começar a operar. Os terminais anunciados já possuem toda a documentação necessária para iniciar a construção, mas se novas empresas tiverem interesse em participar do processo, podem enviar as propostas até o dia 5 de agosto. Para mais informações, basta acessar o site da Secretaria de Portos. E hoje, durante o anúncio dos novos portos a serem construídos no país, a presidenta Dilma falou sobre os protestos dos caminhoneiros. Ela disse que o governo vai garantir o direito de transportes de mercadorias e também da circulação de pessoas. Ainda nesta edição, você acompanha todos os detalhes. E hoje, também, a presidenta Dilma emitiu uma nota em que expressou repúdio e indignação ao constrangimento imposto ao presidente da Bolívia, Evo Morales. Alguns países europeus impediram o sobrevoo do avião presidencial boliviano no espaço aéreo. Segundo a nota, o constrangimento não atinge somente a Bolívia, mas a toda a América Latina, comprometendo o diálogo entre os continentes e possíveis negociações entre eles. A presidenta Dilma ainda afirma que vai encaminhar iniciativas em todas as instâncias para que situações como essa nunca se repita. E o Ministério das Relações Exteriores divulgou agora há pouco uma nota afirmando que o governo brasileiro acompanha com preocupação a situação no Egito, onde a Constituição está suspensa e o presidente destituído, segundo comunicação das Forças Armadas. Em nota, o governo brasileiro defende o diálogo e a conciliação para que as aspirações da população egípcia por liberdade, democracia e prosperidade possam ser alcançadas sem violência e com a ordem democrática. Para ajudar a melhorar a comunicação e a interação entre pessoas com deficiência auditiva e professores e colegas dentro da sala de aula, o SUS oferece a escolas públicas de todo o país o sistema de frequência modulada. É um aparelho que capta a voz do professor e transmite diretamente ao aluno sem ruídos. A reportagem é de Paulo La Sálvia. São alunos da educação especial. No caso de Luísa, a deficiência é auditiva, o que não impede a menina de aprender. Longe disso, por meio desse transmissor portátil, a professora se comunica com a aluna sem ruídos ou som ambiente. É que o dispositivo está na mesma frequência do aparelho auditivo de Luísa. Além da comunicação, o aprendizado de Luísa também melhorou. Dá para ver bem nítido a resposta dela. Então, eu melhorei mesmo em questão de resultados com a Luísa. Então, o que eu antes eu aprendia, trabalhava com ela 70%, hoje eu posso considerar 98% dentro do que é esperado dela. Esse projeto piloto do Ministério da Educação está sendo desenvolvido na rede pública de ensino desde o ano passado. Já passaram pelo projeto 106 escolas, 202 crianças e adolescentes e 99 professores e professoras. Mas o potencial de ampliação da experiência é bem maior. Segundo o MEC, pelo menos 49 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos matriculadas na rede particular e pública de ensino têm deficiência auditiva. E para ampliar ainda mais a iniciativa, o Ministério da Educação conta com o apoio das secretarias de ensino municipais. São elas que apontam os alunos com deficiência auditiva que podem participar do projeto. Mas antes, os estudantes precisam ser consultados num posto de saúde por um médico. A consulta é para definir o aparelho auditivo que o aluno vai utilizar. Estar nas escolas comum, próximo da nossa casa, é um direito de todos nós. Agora, não basta ter a matrícula, precisa ter a condição de acessibilidade garantida. Então, esse é um recurso que, sem dúvida nenhuma, vai trazer um grande apoio para o desenvolvimento escolar, acadêmico, pessoal, social das pessoas com deficiência auditiva. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil avança quando promove as condições de inclusão social das pessoas com deficiência. Nove estados vão receber a sexta parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais, o Fundeb. São quase 700 milhões de reais destinados à remuneração de profissionais da área de educação, como professores, diretores e orientadores educacionais. Os recursos servem também para despesas de manutenção, aquisição de equipamentos e construção de escolas. A lista de estados e municípios beneficiados está no site do Ministério da Educação. Como estão organizadas as prefeituras espalhadas pelo Brasil? Que serviços e infraestrutura elas oferecem aos moradores? As respostas estão no perfil dos municípios brasileiros, divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE. O índice de cidades brasileiras, que possuem órgãos dedicados exclusivamente à assistência social, passou de 59% em 2009 para 72% no ano passado. É o que aponta o estudo Perfil dos Municípios, feito em 2012 pelo IBGE e divulgado nesta quarta-feira. A cidade de Águas Lindas de Goiás, a 50 quilômetros de Brasília, é um exemplo disso. Ela possui uma secretaria específica para tratar do assunto e, desde 2005, a cidade tem uma biblioteca pública. Segundo o estudo, elas estão presentes em 97% das cidades brasileiras. Estamos também já num processo de uma segunda biblioteca no outro extremo da cidade. A cidade é muito grande, nós temos 280 mil habitantes aqui na cidade. duplicando, então, o acesso a essas pessoas que tanto precisam da informação, que tanto tem carência aqui no nosso município. O estudo do IBGE também indica que mais de 5 mil municípios brasileiros, o que representa quase 91% do total, tem políticas ou planos de inclusão digital. Segundo a pesquisa, três em cada quatro municípios do país possuem telecentros. espaços como este aqui em Águas Lindas de Goiás, onde a população pode ter acesso a computadores com internet e também fazer cursos de informática. Aprendi a fazer editor de texto, planilhas, agora eu estou aprendendo a fazer slides. Mais de 200 pessoas já fizeram curso de informática na cidade este ano. A demanda é muito grande, o espaço está começando agora, né? E eles veem muito da faixa etária, da infância até a fase adulta e eles querem aprender porque eles veem a necessidade de estarem conectados, de saber lidar com o computador. A pesquisa também traz dados na área do meio ambiente. De acordo com o estudo, passou de 1,5% em 2002 para 37% em 2012, o percentual de cidades que têm fundos municipais de meio ambiente. Esses instrumentos ajudam a captar recursos para o desenvolvimento de programas e ações voltadas para a proteção, recuperação e educação ambiental nas cidades. Os municípios que têm algum tipo de estrutura na área ambiental, como secretaria ou órgãos, chegaram a 88,5%. A Petrobras bateu novo recorde de produção no pré-sal durante o mês de maio, com mais de 322 mil barris de petróleo por dia. Outro recorde registrado foi a produção da Petrobras no Espírito Santo, que alcançou a média mensal de 322 mil e 700 barris por dia. Já a produção de petróleo de todos os campos da Petrobras no Brasil alcançou a média de 1 milhão e 800 mil barris por dia. 34 térmicas a diesel e a óleo, consideradas mais caras do sistema, vão ser desligadas a partir de amanhã. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Segundo ele, a decisão foi em função do volume das chuvas. A medida vai representar uma economia mensal de 1 bilhão e 400 milhões de reais. As 34 térmicas que serão desligadas têm capacidade de gerar 3.800 megawatts de energia. Com essa decisão, já foram desativadas no total 39 termoelétricas. Algumas rodovias federais continuam interditadas por causa de protestos de caminhoneiros. Em Brasília, o ministro da Justiça determinou a abertura de inquérito policial para investigar as paralisações e indícios de prática de interesses pessoais por parte de empresários. Já a presidenta Dilma Rousseff defendeu o direito de circulação nas estradas do país. A paralisação de caminhões em rodovias brasileiras começou nesta segunda-feira. Segundo informações do Ministério dos Transportes, a ação é liderada por um movimento único e não tem o apoio de outras entidades do setor. O Ministério da Justiça comunicou que determinou nesta quarta-feira abertura de inquérito para apurar indícios de prática de interesses pessoais por parte de empresários na manifestação. A primeira providência que nós adotamos foi essa. Terminamos a abertura de inquérito policial. Em segundo lugar, nós determinamos à Polícia Rodoviária Federal, que acompanha a paralisação nas estradas federais, que assim que se deparasse com a ocorrência de qualquer prática criminosa, imediatamente informe às superintendências da Polícia Federal para que abra inquérito. E no caso de flagrante, proceda, claro, à prisão daqueles que estiverem incorrendo em práticas criminosas. O Ministério dos Transportes informou que, apesar dos bloqueios nas estradas, o país não corre risco de desabastecimento, uma vez que o ato é isolado. Não há nenhum sinal de desabastecimento, até porque o movimento é pontual, porque ele é minoritário dentro do meio dos caminhoneiros, das transportadoras no país. E o que está existindo é uma tentativa de bloqueio e, muitas vezes, há a impressão de que é uma fila longa, mas essa fila longa advém do fato de que poucos estão na frente fazendo bloqueio, porque é muito fácil você fazer um bloqueio com um, dois, três, cinco caminhões. Mas a fila se dá porque você não consegue ultrapassar. Porque se fosse liberado para que os caminhões pudessem ultrapassar, o que nós queremos assegurar é isso, tá certo? Quem quiser ficar parado fique à margem, ao lado da rodovia, mas assegurar o direito de ir e vir de cada um que queira passar. Em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a manifestação dos caminhoneiros. Disse que o governo não vai permitir o bloqueio de estradas e que vai garantir o direito de circulação de mercadorias e pessoas. É fundamental no país que estradas não sejam interrompidas. E o meu governo não ficará quieto perante processos de interrupção de rodovias, porque também na nossa bandeira tem a palavra ordem. E ordem significa democracia, mas significa respeito às condições da produção, da circulação e da vida da população brasileira. Uma coisa são manifestações pacíficas que muito engrandecem o país. Outra coisa completamente diferente é acreditar que o país possa viver sem normalidade e estabilidade. Hoje também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, informou que a presidenta Dilma Rousseff vai continuar se encontrando com entidades da área social para tratar das manifestações ocorridas nas últimas semanas no país e também das melhorias no serviço público brasileiro. Nesta semana, a presidenta ainda deve receber representantes de quilombolas e trabalhadores rurais. Na semana que vem, será a vez de lideranças indígenas, entidades que debatem a reforma política e grupos religiosos. Segundo o ministro, é importante continuar ouvindo a sociedade para dar uma resposta às manifestações ocorridas em todo o país. Profissões relacionadas à área de saúde são as que oferecem mais vantagens profissionais. A conclusão é de um estudo do IPEA. Divulgada hoje, a pesquisa elaborou um ranking em que foram avaliados itens como remuneração, facilidade de encontrar emprego e jornada de trabalho. A pesquisa tem como base os anos entre 2009 e 2012. As profissões de nível superior geraram mais de 300 mil vagas nesse período e as técnicas, cerca de 400 mil. 25% dos empregos gerados na área de ensino técnico estão relacionados à área de saúde, como técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas a notícia não chega a ser surpresa para esses futuros técnicos de enfermagem. Eles pesquisaram sobre a profissão e a conclusão é que vale a pena. Optei pelo técnico justamente pelo quantitativo de vagas que vai surgir em comparativo com alguns outros cursos, até mesmo em nível superior, administração de empresas, isso e aquilo. Então, assim, foi uma opção já estudada. Um profissional bem formado, com qualificação profissional, ele tem grande chance de ser contratado. O presidente do IPEA explica que o crescimento no mercado de trabalho das profissões técnicas está ligado ao aumento no número de instituições de ensino técnico. Está havendo um boom de cursos técnicos, está havendo um aumento das colocações de pessoas com curso técnico, sem queda de salário, com aumento de salário. Então, é um sinal de que a oferta e a demanda estão expandindo, que pode ser consistente com ações federais e também a níveis subnacionais, privadas, de expansão desses cursos técnicos. Quando o assunto é nível superior, medicina aparece como a melhor colocada no ranking do IPEA, com os melhores salários e com mais vagas no mercado de trabalho. Na sequência, as profissões melhores avaliadas são os dentistas e os engenheiros. Os médicos ganham, em média, R$ 6.940, os dentistas R$ 4.238 e os engenheiros civis têm salário médio de R$ 4.600. Porém, entre esses três, medicina é a profissão que tem a maior jornada de trabalho, 42 horas por semana. O engenheiro civil trabalha 41, e o dentista, 37 horas por semana, em média. Para o presidente do IPEA, a pesquisa vai ajudar os estudantes a escolher melhor uma profissão. É um orientador para o jovem saber de condições objetivas e, com isso, ele junta a sua vocação, seus desejos e, no sentido de subsidiar a decisão dele. Mais de R$ 450 milhões para o transporte e a alimentação escolar. Os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já estão disponíveis nas contas dos municípios e estados e vão servir para atender aos estudantes da área rural. Para conferir o valor específico de cada município ou estado, basta acessar o portal eletrônico do FNDE e pesquisar no sistema de consulta a liberação de recursos. Mais de R$ 13 bilhões vão ser repassados ao médio produtor na próxima safra. São recursos para custeio, investimento e comercialização. Um investimento quase 20% maior que o da safra anterior. Nesta área de 450 hectares na região agrícola do Distrito Federal, este gaúcho cultiva milho, sorgo e soja e ainda cria em confinamento ou parabate cerca de mil cabeças de gado. Nos próximos dias, ele deve colher cerca de 120 sacas de milho por hectare da safrinha, plantio oportunista que aproveitou as últimas chuvas. Para a próxima safra, seu Adhemar já está com dinheiro garantido. Ele pegou um empréstimo de R$ 300 mil para investir em custeio, adubos e sementes. E espera uma colheita maior. Mais uns dias estamos colhendo a safrinha aí, né? O milho, a gente espera em de 100 a 120, né? O sorgo na faixa, essa faixa de 100 também, ótima. O plano agrícola e pecuária deste ano disponibiliza só para um médio produtor, como o seu Adhemar, mais de R$ 13 bilhões para investimento, custeio e comercialização. Este valor é quase 19% maior que os recursos disponibilizados para esses produtores na safra passada. Nos últimos 10 anos, o volume de créditos concedidos aos médios produtores do país cresceu mais de 16 vezes. Os recursos concedidos passaram de R$ 650 milhões na safra 2002-2003 para quase R$ 11 bilhões em 2012 e 2013. Já as taxas de juros caíram e o resultado foi o aumento da produção agrícola brasileira. A agricultura passou de 162 milhões de toneladas para uma previsão de 184 milhões. Isso mostra que os programas do governo federal estão no caminho certo, alavancando justamente quem produz e dando a ele subsídio e também segurança em termos de crédito e também em termos de investimento e de comercialização. Esta é a edição do NBR Notícias, fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR Notícias NBR Notícias